OA OU 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 OA OU 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 Então agora eu vou começar nesse beat por isso, você sabe que é que minha louca Olha só o beat, o tema é de Halloween, então pode abrir o caldeirão porque a bucha tá solta Essa que é a verdade, pode falar, vou te ensinar, por isso você sabe que agora é esse MC Realmente mano, as bucha tá soltou, eu pego a vassoura e te barro daqui Meu amigo, você vai tentar, até porque sinceramente meu amigo, essa é a visão Eu peguei a vassoura que ela tava voando, joguei ela no chão Porque pra mim essa é nova forma de promoção E ó, outra coisa, sabe que a visão Você tá tendo agora uma alucinação Eu faço magia, eu faço petiço e poção Agora eu boto teu creme dentro do meu caldeirão Mano, você sabe disso? Eu entendi É por isso que agora vai tomar um pau Realmente manda nova forma de promoção Então faz o seguinte, me promove pra final Sabe que essa que é a verdade E do mesmo jeito, sabe que agora você é freguês Sobre promoção, pode avisar Que o Kael foi o MC do mês Você foi o MC do mês e eu um do século Até porque sinceramente isso não é um fardo Na verdade eu fui promovido, eu sou tão promissor Que tiraram você pra me botar no cargo Ah, te botar no cargo Por isso que agora mano, sabe que cê não arca Por isso sabe, cê é cuzão Te colocaram no cargo e cê cagou na sua função E você cagou na dicção Na minha função rimar e eu tô fazendo muito bem E por isso que agora você vai pro chão Era o peta do busão, agora é o peta do trem Ah, era o peta do trem E é por isso que agora mano, é Andrario Até porque cê sabe que você não é meu filhão Vou passar por cima, vai vir ao peta do brilho Claro que eu não sou seu filho, eu sou filho de Deus Cê falou de trilho, todo mundo entendeu Sabe por que eu sou trilho durante a frase Porque pra alguém passar tem que ter uma base Bate palma, bate palma, bate palma Sem mais delongas, quem finalizou Foi a minha direita o Kael Quem acha que deu Kael, faz barulho Diferentemente quem acha que deu o peta do busão Faz barulho What you see, o peta off the train? Aí você me confundiu DJ, 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 DJ DJ Chapala Aviz papai Cadê o pãozinho, cadê, cadê, cadê Chama Chama, chama 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 Ok, ok, ok Assim, assim, ó Minha gang tem sal Tem sal Tem swag Mata esse cara no drag Minha gang tem sal Tem swag Mata esse cara no drag Mata esse cara no drag Tem Kael Tem Kael Mata ele carai E cê não carai Robô, foborra Vamo assim, vamo assim, pera aí Eita aí 3, 2, 1 Rima Ultimamente batendo Kael É tão divertido que eu faço riso sem não me esforçar Minha diversão é pisar na tua cara Deixa ela tão achatada que parece um tapete pra se passar Sabe que tá faltando talento Tá faltando uma disposição e coisa pra rimar Então já que tá faltando tanta coisa na vida Pega treina pra melhorar e pra mim não apanhar Na verdade mano mano, veio pra medir É por isso que eu sou um dos seus terrores É porque na verdade cê vai perder pra mim É porque eu ouvi os rumores E agora eu faço esse freestyle sem caô Eu acho que você não escuta o que nós falou Realmente mano, pra você é uma diversão E de diversão vai virar circo do horror Circo do horror porque você tá um horror rimando Até porque quando eu falo isso eu sou sincero Na verdade meu amigo eu tenho uma dinâmica Que quando é perto de você eu já reverbero Esqueci, papo reto Mas é circo, o palhaço tá aqui, deu certo Esqueci Calma aí, calma aí Esqueci Esqueci o que eu ia falar Por isso sabe que agora você é freguês É porque você ia até falar mas perdeu sua vez Realmente o palhaço tá aqui Por isso sabe que eu não errei Só que o bobo da corte É o único que pode fazer palaçada com o rei Beleza, cê não é o rei nem o bobo da corte Você é um bobo que tomou um corte, conheceu a morte Por ter rimado tão mal no dia de hoje E ó, eu tinha esquecido o que eu tinha pensado Sabe que agora, sou muito sincero Cê falou de rumores, rumor pra minha fofoca Pra coisas idiotas a tolerância é zero Tolerância é zero, por isso agora vai entender Pra coisas idiotas a tolerância é zero Pra MCD, eu até igual você Eu entendi, por isso que vai perder pra mim E do mesmo jeito, sabe, passa aqui Agora eu digo pra tu É igual aquela música Tolerância é zero, não gostar de mim? Vai tomar no cu É, vai tomar no cu Então vai tomar um cultivo na tua mente Você foi indigente Na verdade, meu amigo, você tá sendo uma delinquente É um cara que é muito prepotente Sabe o porquê? Você me mandou tomar lá Eu vou te dar uma porrada pra você tomar E depois que você tomar muita porrada Você vai aprender a rimar ao invés de xingar Eu vou aprender a rimar ao invés de xingar Por isso cê é cuzão Desculpa, é porque eu comi uma sopa de levinha E eu vim para a batalha pra cus pro meus palavrão Não sei se você conseguiu agora me entender E é por isso que agora pode fazer, eu vou dizer Você que tem que esperar Bate palma aí, rapaziada Bate palma, bate palma Vamo aí, vamo aí Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Kael Quem acha que deu Kael? Faz barulho! Diferentemente, quem acha que deu meu mano Peter do Busão? Faz barulho! 2x0 meu mano Peter do Busão Quero saber de nada Fica aí que nós temos